Olá pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a fazer um preparo super diferente. Vou utilizar aqui o peito de frango desfiado, defumado da Rica. Um produto diferente, com sabor único. Vai dar um gostinho todo especial para o seu preparo. Então hoje eu vou preparar para vocês uma abóbora recheada. Bora para o preparo? E aí 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 E aí